Tudo bem pessoal? Eu sou a Cris da Sinastrailer. Neste vídeo vou trazer para vocês a apresentação de um outro home fabricado sobre uma Renault Master ano 2005, fabricação da casa ano 2019, com comodação para três pessoas. Agora se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para vocês receberem em primeira mão todos os avisos de todos os vídeos que a gente postar por aqui. Espero que curtam o vídeo e gostem deste equipamento. Renault Master chassi ano 2005, montagem da casa de 2019, veículo com 6.9 metros de comprimento, rodação para três pessoas, três passageiros equipados com todo de rolo, rodado simples. No bagageiro traseiro temos o aquecedor de passagem, duas baterias para guardar a casa e botijão de gás, além das mangueiras, cabos de luz e espaço para guardar demais itens utilizados em um acampamento ou viagem. Estepe na porta traseira e agora então vamos lá conhecer o interior dele. Começando então pela parte do painel, veículo está equipado com ar-condicionado pelo motor, câmera de ré, rádio, bancos em couro. E aqui na parte da casa, então, vamos mostrar para vocês. Vamos começar pelo dinete ou pela parte da sala. Então, esse dinete ele transforma em uma cama de solteiro, armários, antena para canais abertos, uma antena Winnegar importada. Aqui temos a parte dos disjuntores e ainda um home theater. Aqui embaixo temos, então, o inversor e o conversor do equipamento. Na cozinha, temos um fogão, três bocas, exaustor, micro-ondas, refrigerador, consulto de 120 litros. Ele é um carro, um veículo compacto, o que também significa economia de combustível. O painel de nível de tanques, duas baterias para casa que eu mostrei para vocês lá fora, os painéis solares. E ao fundo, então, temos o quarto. Com as janelas equipadas com tela mosquiteiro e blackout, ar-condicionado split e um televisor aqui. Embaixo da cama, temos algumas gavetas para aproveitamento de espaço, armazenamento. A minha esquerda ficou, então, no box, com um registro monocomando, box em fibra. A do shingle está aqui. Clarabóia com exaustor. A porta do box, então, fica em... Ela é em acrílico. E a porta do lavabo é a porta que também transforma o quarto em uma suíte, né? O que é bem comum para aproveitamento de espaços dentro dos veículos. Aqui temos, então, a parte do lavabo com vaso sanitário. Fio em granito. Armários. Clarabóia com exaustor. Veículo bacana demais para quem vai viajar somente para o casal. Eventualmente, vai alguma pessoa acompanhar uma viagem, um passeio, um encontro, enfim. O veículo está em exposição aqui na nossa loja em Novo Hamburgo. As janelas aqui da sala e da cozinha também são equipadas com blackout e tela mosquiteiro. O descritivo completo deste veículo está abaixo aqui do vídeo no YouTube. E se vocês ainda têm alguma dúvida e gostariam de receber mais informações, vocês podem, por favor, entrar em contato conosco pelos telefones que estão aparecendo aqui na nossa tela. Lembrando que, como ele é um veículo compacto, van, ele é habilitação B. Vou deixar o meu abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.